O homem não chora Quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem vê ela chorar Agora quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem vê ela chorar Agora quem chora sou eu Essa história de saudade Só machuca o coração O homem quando amar de verdade Acaba a felicidade Destrói até a razão Não faz isso não Com o amor que já foi seu Quem vê ela chorar Agora quem chora sou eu Quem chora sou eu Quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Quem chora sou eu, quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Dizem que o homem não chora, mas eu não acredito não O homem quando ama de verdade, acaba a felicidade, destrói até a razão Não faz isso não, com o amor que já foi seu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Quem chora sou eu, quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Quem chora sou eu, quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Essa história de saudade, só machuca o coração O homem quando ama de verdade, acaba a felicidade, destrói até a razão Não faz isso não, com o amor que já foi seu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Quem chora sou eu, quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Quem chora sou eu, quem chora sou eu, em vez dela chora, agora quem chora sou eu Música O patrão manda em mim, eu sou empregado Mas eu aboio assim, comeu a boi, domina todo o gado O patrão manda em mim, eu sou empregado Mas eu aboio assim, comeu a boi, domina todo o gado O fazendeiro vai queimando o vaqueiro Vaquejar o dia inteiro, tomando conta do gado Mas o vaqueiro a fama no sertão Vai cantando a canção com o aboio apaixonado O fazendeiro vai queimando o vaqueiro Vaquejar o dia inteiro, tomando conta do gado Mas o vaqueiro a fama no sertão Vai cantando a canção com o aboio apaixonado Ei, 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 ei Meu São João Antigo Me dói o coração Eu fui proibido De soltar o meu balão Meu São João Antigo Me dói o coração Eu fui proibido De soltar o meu balão Com a evolução do tempo Aqui tudo mudou Não se vê mais as fogueiras Com todo o seu calor Trazendo a todo mundo A alegria, paz e amor Das fogueiras de São João Dentro do meu coração Só a saudade ficou São João, São João Eu sou o João Antigo São João, São João Aqui tudo mudou São João, São João Eu sou o João Antigo São João, São João Aqui tudo mudou Meu São João, São João Meu São João Antigo Me dói o coração Eu fui proibido De soltar o meu balão Meu São João Antigo Me dói o coração Eu fui proibido De soltar o meu balão Com a evolução do tempo Aqui tudo mudou Não se vê mais as fogueiras Com todo o seu calor Trazendo a todo mundo Trazendo a todo mundo A alegria, paz e amor Todas as fogueiras de São João Dentro do seu coração Só a saudade ficou São João, São João Eu sou o São João Eu sou o São João Antigo São João, São João Aqui tudo mudou Aqui tudo mudou Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa esse fole Puxa, puxa e sanfoneiro mole Aqui nesse salão Aqui nesse salão A festa é do povão Aqui nesse salão A festa é do povão Cuidado com essa bomba Cês em suas mãos Cuidado pra não se queimar Se não eu choro, choro, choro Como se um dia não te amar Se não eu choro, choro, choro Como se um dia não te amar Abre, abre, abre essa roda Hoje, hoje a gente pinta e borda Aqui nesse salão A festa é do povão Aqui nesse salão A festa é do povão Cuidado com essa bomba Cês em suas mãos Cuidado pra não se queimar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Puxa, puxa, puxa esse pole Puxa, puxa Que sanfoneiro mole Aqui nesse salão Aqui nesse salão A festa é do povão Aqui nesse salão A festa é do povão Cuidado com essa bomba Cês em suas mãos Cuidado pra não se queimar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Abre, abre, abre essa roda Hoje, hoje a gente pinta e borda Aqui nesse salão A festa é do povão Aqui nesse salão A festa é do povão Cuidado com essa bomba Cês em suas mãos Cuidado pra não se queimar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Se não eu choro, choro, choro Ou se um dia não te amar Quando eu vou pra um forró É pra dançar Quando eu chego no forró É pra farrear Quando eu vou pra um forró É pra dançar Quando eu chego no forró É pra farrear Não posso ouvir O polixe e o triângulo de mim Mas a bomba batei Já pego a moreninha E vou caindo no salão E daí vou me arrastando Igual cobra pelo chão Já pego a moreninha E vou caindo no salão E daí vou me arrastando Igual cobra pelo chão Ai, 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 que coisa boa Ai, 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 nunca vi coisa melhor Ai, 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 eu vou, eu vou Dançar a noite inteira No balanço do forró Ai, 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 que coisa boa Ai, 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 nunca vi coisa melhor Ai, 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 eu vou, eu vou Dançar a noite inteira No balanço do forró Quando eu vou pra um forró é pra dançar Quando eu chego no forró é pra varriar Quando eu vou pra um forró é pra dançar Quando eu chego no forró é pra varriar Não posso ouvir o coligemê, o triângulo tini As a bomba bater e já pego a moreninha Vou caindo no salão e daí vou me arrastando Igual cobra pelo chão E já pego a moreninha e eu vou caindo no salão E daí vou me arrastando igual cobra pelo chão Ai, 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 que coisa boa Ai, 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 nunca vi coisa melhor Ai, 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 eu vou, eu vou Dançar a noite inteira no balanço do forró Ai, 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 que coisa boa Ai, 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 nunca vi coisa melhor Ai, 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 eu vou, eu vou Dançar a noite inteira no balanço do forró Alô, minha Bahia Esse ano tem o trio Petrolina Alô, vamos no jeito Alô, Andaraí Banda é sempre, balança, mano é geral Esse é o trio Petrolina A noite inteira no balanço do forró Meu pé de serra, meu bodopó A sanfona de lula ainda é meu xodó Cantou amor, cantou a terra Cantou as aves e os passarinhos Cantou um dia a minha casa A minha terra onde eu nasci Mas se um dia eu volto a Exu Vou visitar a sanfona do rei Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Chapéu de couro, perneira e gibão Eu vou guardar lá no museu Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Mas se um dia eu volto a Exu Vou visitar a sanfona do rei Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Cantou amor, cantou a terra Cantou as aves e os passarinhos Cantou um dia a minha casa A minha terra onde eu nasci Mas se um dia eu volto a Exu Vou visitar a sanfona do rei Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Chapéu de couro, peneiros de bão Eu vou guardar lá no museu Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Mas se um dia eu volto a Exu Vou visitar a sanfona do rei Vou lembrar que o menino Gonzaga Nasceu e viveu no meu bodocó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó Meu pé de serra, meu bodocó A sanfona de lula ainda é meu xodó 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 Chora, chora, a sanfona de Luiz ainda hoje chora Chora, chora, a sanfona de Luiz ainda hoje chora Chora, chora, a sanfona de Luísa ainda hoje chora Chora, chora, a sanfona de Luísa ainda hoje chora Chora, chora, a sanfona de Luísa ainda hoje chora Chora, chora Música Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Se ela me quiser, me dá seu coração Se ela não quiser, eu quase morro de paixão Tomara que ela pense, não querem mirar um fora Se ela me quiser, minha mãe vai ter uma nora Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Se a mulher tá parada Tem um jeito bonitinho Se a mulher tá andando Tá tomando o meu caminho Todo mundo tá pensando Todo mundo tá falando Todo mundo tá parando Tá olhando o seu jeitinho Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela Seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Se a mulher me quiser, me dá seu coração Se ela não quiser, eu quase morro de paixão Tomara que ela pense, não querem me dar um fora Se a mulher me quiser, minha mãe vai ter uma nora Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Se a mulher tá parada, tem um jeito bonitinho Se a mulher tá andando, tá tomando o meu caminho Todo mundo tá pensando, todo mundo tá falando Todo mundo tá parando, tá olhando o seu jeitinho Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eita ferro, que pedaço de mulher Eu vou ferrar o dedo dela, seja lá o que Deus quiser Música Ela me amava e eu amava ela Ela me beijava e eu também beijava ela Ela me chamava pra namorar na janela E eu só tinha medo do revólver do pai dela Ela me chamava pra namorar na janela E eu só tinha medo do revólver do pai dela O velho era valente, conhecido no sertão Andava no cangaço nos tempos de lampião Eita velho brabo, acabe com a questão Eu namoro a sua filha, não engano ela não Não, não, vou correr de caminhão Não, não, vou passear de avião Não, não, vou embora pro sertão Avisa lá minha família, vou casar no São João Não, não, vou correr de caminhão Não, não, vou passear de avião Não, não, vou embora pro sertão Avisa lá minha família, vou casar no São João Ela me amava e eu amava ela Ela me beijava e eu também beijava Ela me amava e eu também beijava ela Ela me chamava pra namorar na janela E eu só tinha medo do revólver do pai dela Ela me chamava pra namorar na janela E eu só tinha medo do revólver do pai dela O velho era valente, conhecido no sertão Andava no cangaço nos tempos de lampião Eita velho brabo, acabe com a questão Eu namoro a sua filha, não engano ela não Não, não, vou correr de caminhão Não, não, vou passear de avião Não, não, vou embora pro sertão Avisa lá minha família, vou casar no São João Não, 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 vou correr de caminhão Não, não, vou passear de avião Não, não, vou embora pro sertão Avisa lá minha família, vou casar no São João Não, não, vou embora proazar na janela Faço um apelo a toda a sociedade Assim que seja dado ou que o mal destrua Não vamos ficar de braço cruzado Se a responsabilidade também é sua A luta continua e não pode parar Vamos salvar os meninos de rua A luta continua e não pode parar Vamos salvar os meninos de rua Adote uma criança e leve pro seu lar Ponha pra estudar e dê educação Ele vai ser um grande brasileiro Pode ser um engenheiro, um grande cirurgião E por que não tudo depende da gente Pode ser um presidente da nossa nação E por que não tudo depende da gente Pode ser um presidente da nossa nação Faço um apelo a toda a sociedade Antes que seja dado ou que o mal destrua Não vamos ficar de braço cruzado Se a responsabilidade também é sua A luta continua e não pode parar Vamos salvar os meninos de rua Adote uma criança e leve pro seu lar Ponha pra estudar e dê educação Ele vai ser um grande brasileiro Pode ser um engenheiro, um grande cirurgião E por que não tudo depende da gente Pode ser um presidente da nossa nação E por que não tudo depende da gente Pode ser um presidente da nossa nação E por que não tudo depende da gente E por que não tudo depende da gente E por que não tudo depende da gente Você bateu em mulher, então por mim você se lenha Vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha Vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha Vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha Vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Mulher gosta de beijos e abraços Mulher quer ser levada pro altar Mulher quer ser chamada de gatinha De princesa e de rainha E ser dona do ar Você só quer mulher pra lavar roupa, você só quer mulher pra cozinhar E quando enche a cara de cachaça, vira logo uma desgraça e começa a espancar Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Mulher quer ser chamada de gostosa, mulher quer ser tratada com uma flor Mulher quer ser levada pra cama bem quentinha e ter uma noite de amor Você faz sua mulher, sua empregada, você só quer mulher pra espancar E quando se encontrar com a delegada, vai levar muita porrada e nenhuma cela vai ficar Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Você bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Mulher quer ser chamada de gostosa, mulher quer ser tratada com uma flor Mulher quer ser levada pra cama bem quentinha e ter uma noite de amor Você faz sua mulher, sua empregada, você só quer mulher pra espancar E quando se encontrar com a delegada, vai levar muita porrada e nenhuma cela vai ficar Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Mulher gosta de beijos e abraços, mulher quer ser levada pro altar Mulher quer ser chamada de gatinha, de princesa e de rainha e ser dona do ar Você só quer mulher pra lavar roupa, você só quer mulher pra cozinhar E quando enche a cara de cachaça, vira logo uma desgraça e começa a espancar Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Bateu em mulher, então por mim você se lenha, vai pagar sua cadeia na lei Maria da Penha Música Olha quem quiser o meu amor tem que me dar primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Cansei de ouvir papo furado Em todo lugar que eu vou tem um trapaceiro E é por isso que eu fiquei, eles confiaram até o meu amor Só dou a quem me der primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Música Olha quem quiser o meu amor tem que me dar primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Cansei de ouvir papo furado Em todo lugar que eu vou tem um trapaceiro E é por isso que eu fiquei, eles confiaram até o meu amor Só dou a quem me der primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Música 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 Olha quem quiser o meu amor tem que me dar primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Amor verdadeiro, amor verdadeiro Cansei de ouvir papo furado Em todo lugar que eu vou tem um trapaceiro E é por isso que eu fiquei, eles confiaram até o meu amor Só dou a quem me der primeiro Tem que me dar primeiro, tem que me dar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Tem que virar primeiro, tem que virar primeiro Mas eu só quero se me der amor verdadeiro Bonito, balança, managera Amém Essa mulher tá queimando meu coração, tem nada não Eu boto lenha na fogueira, o fogo sobe, já acenda lá a varilha E o calor tá arrefecendo, que envolve o nosso amor Essa mulher tá queimando meu coração, tem nada não Eu boto lenha na fogueira, o fogo sobe, já acenda lá a varilha E o calor derrete a sede, que envolve o nosso amor Esquenta essa paixão, meu coração é uma carreira Esquenta essa paixão, meu coração é uma carreira Quanto mais queima, mais ele fica formido Que é pra aguentar o gemido do fogo do seu amor Quanto mais queima, mais ele fica formido Que é pra aguentar o gemido do fogo do seu amor Bota fogo dentro de mim, não deixe o fogo apagar E o salão está em brasa, a festa não pode acabar Bota fogo dentro de mim, não deixe o fogo apagar E o salão está em brasa, a festa não pode acabar Essa mulher tá queimando meu coração, tem nada não Eu boto lenha na fogueira, o fogo sobe, já acenda lá a varilha E o calor derrete a sede, que envolve o nosso amor Essa mulher tá queimando meu coração, tem nada não Eu boto lenha na fogueira, o fogo sobe, já acenda lá a varilha E o calor derrete a sede, que envolve o nosso amor Esquenta essa paixão, meu coração é uma carreira Quanto mais queima, mais ele fica formido Que é pra aguentar o gemido do fogo do seu amor Quanto mais queima, mais ele fica formido Que é pra aguentar o gemido do fogo do seu amor Bota fogo dentro de mim Não deixe o fogo apagar E o salão está em brasa, a festa não pode acabar Bota fogo dentro de mim Não deixe o fogo apagar E o salão está em brasa, a festa não pode acabar E o salão está em brasa, a festa não pode acabar Maria grande, filha de Campina Grande Na Paraíba é respeitada onde anda Trabalhadeira, desconheço outro igual Qualquer tipo de trabalho, para ela é normal Maria grande, filha de Campina Grande Na Paraíba é respeitada onde anda Trabalhadeira, desconheço outro igual Qualquer tipo de trabalho, para ela é normal Lava a roupa, ela sabe sim senhor Cantar forró, ela sabe sim senhor Costurar, ela sabe sim senhor Lecionar, ela sabe sim senhor Entrar na mata, ela sabe sim senhor Eita mulher danada, entra na mata e derruba pau Ela derruba pau Ela derruba pau, eita mulher danada, entra na mata e derruba pau Eita mulher danada, entra na mata e derruba pau Maria Grande, filha de Campina Grande, na Paraíba é respeitada, onde anda Trabalhadeira, desconheço, outro igual, qualquer tipo de trabalho para ela é normal Maria Grande, filha de Campina Grande, na Paraíba é respeitada, onde anda Trabalhadeira, desconheço, outro igual, qualquer tipo de trabalho para ela é normal Lava a roupa, ela sabe sim senhor, canta forró, ela sabe sim senhor Costurar, ela sabe sim senhor Lecionar, ela sabe sim senhor Entra na mata, ela sabe sim senhor Eita mulher danada, entra na mata e derruba pau Ela derruba pau, ela derruba pau Eita mulher danada, entra na mata e derruba pau Ela derruba pau Ela derruba pau Eita mulher danada, entra na mata e derruba pau É, Maria Câmara, é que vai ser melhor Mostra na história Estão acabando o cenário do vaqueiro nordestino Essa arte eu acompanho desde o tempo de menino Das grandes pegais de gado Dentro do mato fechado que o homem está destruindo Na mata pra o vaqueiro tem o valor de um tesouro Onde ele corre atrás de bezerro, garrota e touro Esse é seu dia a dia, não teria alegria E quem veste roupas de couro Queria que os jovens de hoje assistam a pegar de gado Pra ver que o vaqueiro faz dentro do mato fechado Rolando em cima da cela Se livrar de chique-chique Unha de gato e favela Chama o cavalo na espora pra dar no conhecido gado Pega na cauda do touro, puxa e vê o resultado O bicho no chão caído O bicho no chão caído E corta todo inquirindo Com o cachorro ao seu lado Aplausos aos fazendeiros que fazem festa de gado Manda um aperto de mão e um abraço apertado Pra cultura não morrer Não deixe de promover As grandes pegas de gado Pra cultura não morrer Não deixe de promover As grandes pegas de gado Pega na cauda Ei, vaqueiro Aqui vai ao braço do trio Petrolinho Música